O aluno tem a oportunidade de estudar sobre todas as áreas de odontologia. Ele participa das práticas clínicas e ele tem a oportunidade de ter contato com cirurgiões dentistas já formados, que são os preceptores da estética, da cirurgia, para pacientes com necessidades especiais, para atendimento infantil. Então esse é um diferencial que faz o aluno já sair mais norteado, para ele poder saber aonde ele quer atuar, em que área ele vai querer ficar. A graduação de odontologia tem cinco anos. Eles começam a ter contato com a clínica escola desde o início da graduação. Mas a atuação mesmo em clínica para atendimento a pacientes é a partir do quinto período. Para o aluno a importância das práticas clínicas é praticar o que aprendeu em sala de aula. E para a população é ter um atendimento bem especializado, um atendimento bom, com um preço mais acessível.